Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo a gente vai bater um papo sobre autoestima e eu vou compartilhar com vocês as cinco lições que eu aprendi sobre a importância do amor próprio, da gente se amar e não ser tão críticas com a gente mesma. A primeira lição que eu aprendi que foi um processo, nada foi da noite para o dia, de repente que eu acordei e falei assim, nossa, hoje eu me aceito, hoje eu sou linda, maravilhosa, eu tenho autoestima, nossa, como eu sou uma mulher super segura, super confiante, né, olhar para o espelho e me sentir linda, maravilhosa, não, não foi assim. Levei alguns anos, né, de construção, até hoje mesmo, eu tenho os meus conflitos. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a aceitação. A gente precisa se aceitar do jeito que a gente é, o corpo que a gente tem, o cabelo que a gente tem. Então, eu vivi uma fase de muita cobrança, eu já me cobrei muito, já vivi em muitos conflitos, mas eu resolvi me aceitar, me olhar no espelho com mais carinho, com mais amor, até mesmo com mais compaixão, sabe, acho que falta um pouco de compaixão com a gente mesma. Nós somos únicas, não existe ninguém igual a você, então você tem que se olhar no espelho e repetir para você, eu sou única, só existe eu no mundo. Não dá para passar a vida inteira brigando com o espelho, brigando com o seu corpo. A gente quer ter uma vida saudável e tudo mais, quer cuidar do corpo, tudo bem, mas vamos não ser tão críticas com a gente mesma. Autocrítica é pesada, eu sei, porque eu sou uma pessoa crítica e eu sou crítica comigo mesma. E a gente fica meio frustrada com a gente mesma, né, que a gente quer ser perfeita, mas nós não somos perfeitas, né? A segunda lição é a comparação. A gente precisa nos comparar menos em tempos de redes sociais, Instagram, Stories, aqueles 15 segundos, né? Fica bem complicado lidar com tudo isso, mas a comparação é uma armadilha. Quando você compara muito, você se inferioriza e isso não é saudável. 15 segundos ou uma foto no Instagram, aquilo lá é só um trechinho da vida da pessoa. E muitas vezes aquele trecho pode ser editado, foi algo pensado, foi uma informação pensada. Então aquilo não é a vida da pessoa. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas batalhas. A vida dela não é perfeita também. E como lidar com isso? Aos poucos, a gente precisa aprender a filtrar toda essa informação disponível aí nas redes sociais. A gente precisa treinar melhor o nosso olhar, o que a gente vai trazer pra gente, né? Que tipo de informação a gente vai trazer pra gente, o que a gente não vai absorver, o que a gente vai descartar. E a gente precisa aprender a julgar menos e a nos valorizar mais. E um dos caminhos mais importantes que nos levam a desenvolver mais autoestima é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é essencial e é muito importante. E pra mim, o autoconhecimento também está relacionado ao amadurecimento. Por que que eu acho isso? Porque quando eu era mais nova, mais menina, adolescente, eu sofria muito de baixa autoestima. Porque eu não sabia lidar com todos esses julgamentos e sentimentos. Mas conforme o tempo foi passando, foi me conhecendo mais. E hoje eu tenho o conhecimento de que eu não sou e não serei perfeita. E gente, tá tudo bem. Chegamos aonde eu queria chegar, que é falar sobre a relação da moda e da beleza com a autoestima. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que moda, que beleza, que maquiagem é superficial, é futilidade. Mas você já parou pra pensar na relação de tudo isso com a sua autoestima? No quanto tudo isso influencia também nas outras áreas da sua vida? O look, a maquiagem, o corte do cabelo, fazer as unhas, vem pra valorizar você. Ressaltar os seus pontos fortes e te dar ainda mais segurança. Porém, antes de amar o seu look, antes de amar aquela maquiagem maravilhosa, é preciso fazer uma reflexão. É preciso autoconhecimento. Você precisa se amar antes da roupa, antes da maquiagem. Porque quando você estiver sem roupa e sem maquiagem, você precisa se olhar no espelho e se reconhecer. Você é a mesma pessoa, sem aquela roupa. Você é linda, com ou sem maquiagem. Exercitar a autoestima depende de você. Ela não está do lado de fora. Toda mulher tem a sua beleza. Por isso, a importância do autoconhecimento. Ele levará você a descobrir o seu estilo, o que se encaixa e o que não se encaixa na sua vida. O que te move, o que te levanta, o que te faz feliz. O que te motiva, o que empodera você. O que te faz bem, o que te proporciona conforto e bem-estar. Então, a ideia do vídeo era essa. Eu queria compartilhar as 5 lições que eu aprendi com a vida sobre autoestima. E eu espero de verdade, de coração, que essa conversa seja positiva e te ajude a levantar, a melhorar a sua autoestima. Nós estamos em constante transformação. A minha autoestima não é perfeita. Eu tenho os meus altos e baixos. Mas, no geral, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente precisa se orgulhar da gente. E eu ainda tenho uma última dica para dar para vocês. Quem ainda não assistiu o documentário Embrace no Netflix, assista. E se você já assistiu, conte aqui nos comentários o que você achou do documentário. O que você faz, o que te ajuda a levantar a sua autoestima. Compartilhe aqui nos comentários para a gente ajudar outras mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui. E se ainda não é inscrita no canal, está esperando o que, menina? Se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.